Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo de hoje abordaria um tema que particularmente considero muito especial, a incrível relação entre o homem e o cão, contudo de um modo inusitado, enfatizando sobretudo a perspectiva do ponto de vista canino, sobre a sua conexão afetiva com o seu dono, embasada em resultados obtidos por estudos neurocientíficos. Segundo evidências arqueológicas, de fato, os cães evoluíram de uma espécie de população de lobos cinzentos, já extintos, e foram a primeira e possivelmente a única espécie de animais carnívoros de grande porte domesticada pelo homem, remontando pelo menos 10 mil anos. Entretanto, até pouco tempo atrás, quase nada sabíamos a respeito de como o cérebro de um cachorro poderia fornecer pistas e evidências palpáveis de como efetivamente os humanos e esses animais se uniram de uma maneira mutuamente benéfica. Hipóteses formuladas neste meio tempo sugerem que alguns lobos mais dóceis provavelmente aproximaram-se de caçadores para se alimentar dos restos de alimentos. Esses humanos, por sua vez, percebendo o benefício da proteção que esses animais poderiam representar contra ataques de tribos inimigas e também de outros animais maiores, firmaram com eles uma relação de amizade e parceria muito bem sucedida e duradoura. A partir de então, toda a linhagem de filhotes subsequentes, já bem domesticados, parou de caçar e passou a se alimentar exclusivamente da comida fornecida pelos humanos, em um processo similar ao que permanece até os dias de hoje. Contudo, será mesmo que esses animais são capazes de sentir o amor? Os cães realmente sabem quando estamos felizes ou tristes? Ou ainda, quanto do que dizemos eles compreendem? Afinal de contas, o que se passa no cérebro de um cachorro? Para responder a perguntas como essas, um grupo de pesquisadores da Emory University, nos Estados Unidos da América, desenvolveu uma metodologia própria para escanear os cérebros de cães e explorar as mentes das espécies domesticadas mais antigas, com uma técnica que utiliza a captura de imagens via ressonância magnética funcional e inofensiva. O resultado do experimento, que foi publicado, demonstra como o cérebro do cachorro reage frente a comandos realizados com a mão por seu respectivo dono. O objetivo proposto pelo estudo, sobretudo, era registrar, através de neuroimagens, quais áreas do cérebro de um cão eram ativadas por determinados estímulos. Para isso, alguns animais foram treinados para ficar em um escâner de ressonância magnética, permanecendo completamente parados, enquanto os cientistas mediam a sua atividade neural. Além disso, estes cães, do mesmo modo, foram adestrados para responderem a dois comandos gestuais distintos, sendo que um representava que ele receberia um petisco como prêmio e o outro significava que ele não receberia. A região caudal associada à recompensa no cérebro de humanos também demonstrou ativação nos cães, quando estes viram um sinal que equivalia ao petisco, mas não para o outro comando dissociado da recompensa. Sugerindo, assim, que os cães podem prestar muito mais atenção aos sinais de seus donos do que poderíamos sequer imaginar, sendo que esses, de fato, possuem uma influência direta no sistema de recompensa cerebral do animal. Em outro estudo similar, executado em uma universidade de Budapeste, outros pesquisadores, todavia, buscaram identificar como o cérebro dos cães, na verdade, processam o que dizemos e como dizemos. Esta investigação, sobretudo, concluiu que tais animais, assim como nós, utilizamos o hemisfério cerebral esquerdo para processar as palavras, uma outra região localizada no hemisfério cerebral direito para processar a entonação da voz e o centro de recompensa cerebral para receber elogios, ativado, no entanto, apenas quando as palavras e a entonação combinam. Os 13 cães que foram sujeitos desse estudo ouviram de seus donos palavras de enaltecimento com a entonação de elogio, palavra de elogio com a entonação neutra e também palavras sem sentido para eles, com entonações de aprovação e neutras. Como acontece conosco, para os cães, um bom elogio estudo demonstrou funcionar bem como uma recompensa, mas ainda melhor se as palavras e a entonação forem de exaltação. Desta forma, esses magníficos animais de estimação não apenas distinguem o que dizemos e como dizemos, mas também podem combinar os dois para uma interpretação correta do que estas palavras realmente podem significar. E você, já imaginava como o cérebro de um cachorro se comportava? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!